Na verdade, falar de redes sociais e subjetividade é falar de todos os movimentos que estão se articulando no mundo que usam as redes para fazer política. E de que forma as redes podem servir e beneficiar a população no sentido de angariar conhecimento e olhar o mundo e olhar a informação de uma nova forma. De uma forma onde a informação não é produzida somente por um canal hegemônico ou por uma rede hegemônica, mas ela é um ecoar de informação que a gente encontra na rede que é muito interessante. Por exemplo, você ouve o jornal da noite numa rede de TV e aí você vai pesquisar sobre aquela informação na internet porque um dos hábitos, principalmente da juventude hoje, é usar a internet e ver televisão ao mesmo tempo. Então, aquela informação pode ser imediatamente questionada. e ela surgir em outras formas de voz e dar voz a outras formas de percepção que não aquela que a rede hegemônica usou. Um exemplo típico, por exemplo, é agora o caso Cachoeira. E a CPI, todo mundo sabe que aquilo que sai do jornal não é exatamente aquilo que circula nas redes. Então, essa nova formação de opinião, essa nova formação de consciência, essa retomada da ideologia e do movimento político da juventude que está acontecendo aqui no Brasil de uma maneira também muito especial, é que a gente gostaria de falar. Inclusive, nós vamos falar diretamente de um episódio que aconteceu aqui na Bahia, que foi uma entrevista que foi feita de uma rede de TV, uma repórter entrevista um menino que tinha acabado de ser preso, menino não, jovem, que tinha acabado de ser preso, e conduz a entrevista de uma forma de uma humilhação assustadora. E as redes sociais reagiram imediatamente, o que resultou numa série de providências que estão sendo tomadas a nível de Ministério Público, etc. Então, como isso acontece? Como é que a população resolve se manifestar de uma forma diferenciada e contra a maneira como a mídia trata o assunto? Isso é muito interessante.